Dois olhos, pra poder ver, parece, poder ouve, bem aqui, tudo bem, que ele fala, que todo mundo tem, você vê, pra poder ver, você tem boca, uma boca, e a boca bochecha aqui, Tem nariz, tem nariz, tem nariz, tem bat, o mesmo, ele faz, ninguém não sei, Aalto,hros, todo mundo tem, estão no nosso rosto em todo mundo, quem chutar, eles são no nosso rosto, A luz toda do céu se a nariz da orelha é sempre e só também estão O mundo tem